E dois, Gordão e Michel Relo de novo, ih, embaçou Michel lá embaixo Gordão lá em cima com a vermelhinha, olha lá Vamos ver, os pipa estão próximos Michel tenta uma investida, Gordão tá vacilando Mudou a tática, vai por baixo Gordão agora, vamos ver se vai sair o Relo Michel vai buscando, vai buscando E nada, foge do cruz Michel vai por baixo, Gordão vai tentar dar um Olha o Relo Gordão cortou Agora cortou nada, mano Ai que maroto, velho Largou Na hora certa, velho Ainda pensou que o Gordão tinha cortado, o Gordão todo feliz Não cortou nada, aí Michel malandro Olha lá, o Gordão vai por baixo agora, olha lá Michel vai matar o Gordão de novo Misericórdia, velho Ih, olha lá, vai tomar Nossa Senhora Dos crentes, olha isso De novo, ó Batendo carretilha, velho Tomou um fake do lado da largadinha, velho Olha lá, ó Chile tá tentando erguer o Michel lá, ó Ha, 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 ha